Hahahaha Só me gostam Faz lá isso outra vez What? Faz outra vez a foto Não, olha, não estás a olhar para mim agora Faz lá, outra vez não Não estás a olhar para mim Olha lá, não estás, meu A focar estávamos bem bem Cuidado de não se queimar nessa merda Já fica assim, já está Acho que está lá para se queimar gente Ó Shark Como é que é para assar a carne aí? Ora, então quem apagou isso? É aí, e já não para cima da fogueira Matou-te a preguiado Onde é que está o tarolo de madeira? O grande Ops Mas não quero a arma ou caralho Já não estão lá os paus na fogueira nem o caralho Ó cambada de bebadozão Deixa aí o vinho, pá Toma aí esforços quem quiser Eu não quero, tenho 75 Ainda estou soquinho Estou molhado Mas o que é que está molhado, meu? Já tentei secar tudo Está tudo bom, não está nada molhado Será que é a minha camisa interior? Olha essa foda, anda corre que já secas Bora Até também as vezes uma bússola Também tem Até qual é que é o estado da minha? A minha tem... Damage Então caga nela E é? Pode mandar Um sítio E a outro Vocês já estão no airfield, não é? Não 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 Eu não sei Pegar Não é assim? Não é assim? Não é assim? Se ele entrar e vier para o pé da gente A primeira coisa que eu vou fazer é dar um tiro na testa Por isso Vou estar ali falar com ele na boa e depois Já sabe o que vai acontecer Agora já sei Se ele não ficar f*** Tá brincando Estou caldo, estou me sinto Por mim é como vocês quiserem Eu estou bem lento Espera por mim Mas a intenção é mesmo ele ficar f*** É ficar f***? O Morgan estava pesado, tenho 3 armas comigo Olha, encontrei Encontrei uma cena de gasóleo Alguém precisa O que? Uma cena de gasóleo Para o caminhão Tipo um cantilo para colocar o gasóleo no caminhão Eu vi Bambi Pronto, eu também sei onde ele está Eu vou escondê-lo aqui Põe-as com essa merda na mão? Eu tenho 3 armas Eu tenho 3 armas Agora estou caldo, vaga a f*** Eu estou a arcar uma na mão Eu também vou sair para vocês E se eu deixar que ir, eu deixo deixar que ir E tenho outra arma Também Que me dera para eu guardar Olá 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 Nós ainda não chegámos lá Escuta lá o Shark O pescoço tipo não para de andar a volta Como é que faz para parar? F*** Ficou pegada esta merda O que é? Olha lá, isto não para de fazer isto Como é que eu faço para parar? O que é? Está a andar sozinho? Ya E se clicar no alto ele não mexe Se tirar o dedo ele faz isto Está como se estivesse eu a clicar no alto Ya Ah, é duas vezes Clica duas vezes Rápido Já estou a chegar aqui a Camila Já está Vamos Vamos Está cheio de zumbis Até bem fed não é? Tem que morrer Onde está este Estão em потребo? O que é isso? Meu body se sente frio Alguém te bate Meu body não está molhado E não está molhado mesmo É que uma coisa não está bem O que é isso? Pessoal Coisa está a começar a correr Quem estiver a parar de se mexe Eu vou então até Eu vou para o perfil Olha Eu estou a ver Qual a parte do hotel de ali É É Se for de alguma coisa de jeito lá É Já fez restart desde que estivemos aqui Não É que vocês vão Se encontrarem roupa digam Que após estou a fazer roupa nova A minha está toda molhada Eu estou a fazer roupa Eu tô a fazer roupa Eu estou a fazer roupa O que é isso? Será que é o outro? É, eles estão a negoção Vamos lá É Mas como é que é possível descartar um carregador e pegar um alto e ele não ocupa? Como é que é que é carne? Está aqui um carregador para uma arma É de que é? É o Makarov É a arma que eu tenho? É a pistola que eu tenho se calhar É para a Makarov Se tives a Makarov é para a tua arma Qual é que é a Makarov? É uma pistola, foda-se diz Makarov Se tives a Makarov tens a Makarov Se me tens a Makarov, não me tens a Makarov É a Makarov Ok O que é isso? Oh, está aqui a Viator Glasses Oh, como o caralho Está aqui o SKS no ar Isto aqui em cima A Viator Glasses Está aqui um Weapon Cleaning Kit Novo em Folha Aguinha, Aguinha Aguinha e um Chorupinho para acompanhar Aguinha Para subir uma motorizada ali Ninguém passou para o Ropa ainda não? É aqui o Ropa Onde? Ante a base de noitar Para aí, para aí Para aqui, tem aqui umas coisas Ante a base de noitar, ok Então já vai andar aí a por Tem aqui um casaco de noitar Tem aqui um... Tem aqui um... Tem aqui um... Tem aqui um... Calças Ahhhh... Oito, oito, sai? Tem aqui roupa militar, mano Ah, tem boa roupa militar aqui O que? Casaco Casaco E calças E fotos E pacientes Ok É preciso roupa Olha como é o ganho está Oito, um... 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 Não, está aqui a roupa Vamos entrar pelo lado da Well Na classe militar Alguém está aqui não Espera, quem é que tinha aquela cena para reparar? Vou reparar o que? Está na prisão no segundo andar Está na prisão no segundo andar, é isso? Pode ver se encontrei na caídse Mas reparar o que? Armas? Não, uma mochila Ah, não, é porquilo para armas Eu tenho Peguei agora a minha mochila Encontrei uma toda camuflada